Bom dia amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver mais uma questão de exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. Com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar estudando para a prova de técnico, para a prova de bacharel e até concurso público e estar se dando bem aí na vida. Então dê um clique, compartilhe nas redes sociais, dê um joinha e vamos que vamos aí juntos fazendo a classe contábil cada vez melhor. Hoje vamos resolver mais uma questão, como já foi dito, vai ser a questão número 25 que fala sobre contabilidade, custos e gerencial. Na primeira prova de exame de suficiência de 2014, bacharel em ciências contábeis. Então é uma prova bem recente que sempre cai em contabilidade e custos, seja de técnico, seja de bacharel ou até em concurso público tem que estar conhecendo e dominando esta matéria. Então vamos juntos desmitificá-la. Questão 25. Uma empresa produz e vende três modelos diferentes de produtos, conforme apresentado abaixo. Aí aqui tem uma tabela, ela fala aqui as quantidades de produtos, tem o produto A, o B e o C, suas quantidades, o A com 2 mil, o B com 4 mil, o C com 4 mil também, dando um total de 10 mil. E aí tem receita com vendas, menos custos variáveis, que é igual a margem de contribuição, menos custos fixos, que é igual a lucro líquido. Beleza, tem uma tabelinha aqui já pronta para a gente e depois ele fala aqui em negrito. A média ponderada da margem de contribuição unitária e o ponto de equilíbrio contábil em unidades, desconsiderando as casas decimais no resultado final, são respectivamente. Aí tem quatro alternativas, vai da letra A à letra D de dado, a gente tem que estar encontrando a alternativa correta. O que ele quer saber então mesmo é a média ponderada da margem de contribuição unitária e o ponto de equilíbrio contábil em unidades. Para estar resolvendo esse tipo de questão, tem que estar conhecendo a fórmula do ponto de equilíbrio contábil e tem que estar sabendo o que é margem de contribuição unitária. Eu vou pedir para você pausar o vídeo e tentar responder a questão aí na sua casa. Tenta fazer primeiro sozinho, em seguida eu vou estar mostrando a resolução e o passo a passo para você poder estar clareando aí e não estar mais errando esse tipo de questão. E aí galera, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, agora vamos resolver juntos então. Do lado esquerdo eu coloquei o enunciado do exercício e do lado direito tem a solução. E eu vou explicar aqui o que foi feito passo a passo. O primeiro passo do exercício é você descobrir qual é a margem de contribuição unitária, que é o que o exercício pergunta, a média ponderada da margem de contribuição unitária. Como que a gente vai fazer isso aqui? O exercício já dá para a gente ler a margem de contribuição total, no valor de 356 mil reais. Então você vai copiar ali, 356 mil reais e vai dividir pelo número de unidades, que é o total de 10 mil quantidades aqui, o total de 10 mil. Então a margem de contribuição unitária vai ser o que? Vai ser 356 mil, que é o total dividido por 10 mil unidades. Aí você vai conseguir chegar na média ponderada da margem de contribuição unitária, que é no valor de 35,6. Já vai ver que a letra B de bola aqui, essa questão foi muito simples de resolver. Você não precisava nem verificar depois o número de unidades, porque é apenas a letra B que tem essa opção de 35,6. Você poderia já estar marcando ela aí no gabarito e estar pulando para a próxima para estar ganhando bastante tempo aí, porque no exame de suficiência, cada segundo é precioso. Mas com o que a gente está estudando, então vamos ver se bate também o número de quantidades de unidades aí do ponto de equilíbrio contábil. Como que a gente calcula o ponto de equilíbrio contábil? Você vai estar pegando aqui o valor de 206 mil, que é equivalente aos custos fixos, e vai estar dividindo ele por 356 mil, que é a margem de contribuição. Então, tem que estar memorizando sempre essa fórmula de ponto de equilíbrio contábil. Vai ser sempre custos fixos dividido por margem de contribuição. Sabendo isso, dividiu ali 206 mil por 356 mil, você vai chegar ali no valor quebrado de 0,57865, que é o valor em dinheiro, em reais. 0,57865 é o valor ali por unidade em dinheiro. Só que ele não quer saber em dinheiro, ele quer saber em unidades. Então, como você vai fazer? Você vai pegar esse valor decimal aqui, de 0,57865, e vai multiplicar pelo número de unidades total, a quantidade de 10 mil. Pegou ali o valor em dinheiro, multiplicou pela quantidade de 10 mil, você vai chegar no número de unidades físicas, que vai ser de 5.786,5. Como o exercício fala bem claro que tem que desconsiderar as casas decimais, o resultado que mais se aproxima aqui é esse de 5.786, sem a vírgula, sem as casas decimais. Portanto, é gabarito letra B, confirmado então. Mas, fica bem claro que você poderia estar fazendo direto, aí pela margem de contribuição unitária, a média aí, né? Pegava ali rapidinho, 356 mil, já está calculado, é a margem de contribuição, e dividia ali pelo número total de unidades, que é de 10 mil. Já chegaria no valor de 35,6, letra B. Então, pessoalmente, tranquila, tem que estar conhecendo a fórmula. Então, é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima, né? Eu vou estar falando um pouquinho agora sobre as apostilas aí de contabilidade, né? Que a gente preparou para você estar melhorando o seu conhecimento. Tem a apostila do curso de contabilidade, que fala desde assunto básico até o avançado. São 10 módulos com 890 páginas. Tem o curso de contabilidade de custo, que é 5 módulos com 294 páginas. E o curso de auditoria, que é 9 módulos com 536 páginas. Essas três matérias são as matérias que têm maior peso e maior número de questões no exame de suficiência. É muito importante estar dominando elas. Então, essas apostilas foram feitas com carinho para você poder estar usando o exame de suficiência. E também, depois que você passar aí no CRC, você pode estar usando em concurso público ou até com uma consulta. É muito interessante estar tendo essas apostilas. Qual que é o valor? Bom, o valor é um valor bem barato mesmo, simbólico. Se você quiser apenas postilas de contabilidade, é 20 reais, que é o pacote 1. O pacote 2 com apostilas de auditoria é também 20 reais. O pacote 3 com apostilas de custo sai também por apenas 20 reais. E se você quiser todas as apostilas para poder ficar bom mesmo de verdade, aí você compra o pacote 4 por 50 reais. Como que você compra essas apostilas? Você vai mandar um e-mail para contabilidadetv.com e vai solicitar seu pacote. Em seguida, você vai receber as instruções para poder fazer o depósito no banco. E o terceiro passo, você vai estar recebendo elas em seus e-mails online mesmo, no mesmo momento, vai estar chegando aí para você. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, mande um comentário aqui no link mesmo, ou um e-mail, contabilidadetv.com. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que clique neste link para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. É bem fácil e é gratuito, e você só tem a ganhar. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Sucesso é na cara de contador. Um abraço. Valeu. Fui.